Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Vapassuja Se Lava na Máquina e hoje vou fazer um vídeo da Lava e Seca Electrolux Eco Turbo 9kg, modelo LSE09 lavando um helidon de casal, que ele é bem grande e bem volumoso vou mostrar aqui na etiqueta, não sei se dá pra ver as medidas dele 2,10 por 2,50 ele tem um enchimento aqui um pouco volumoso vamos colocar ele na Lava e Seca ele é bem volumoso, que for todo o sexto eu vou usar o sabão brilhante líquido, vou colocar essa medida, que é a tampa vou colocar duas tampas do fogo concentrada vou selecionar o programa hidredom vou mudar o enxágua para 4 enxágua centrifugação para 1.200 RPM vamos lá vai iniciar a entrada de água vai iniciar a entrada de água vamos colocar o sabão vou amaciante vou amaciante vou deixar mais uma tampa do amaciante nem tem uma tampa do amaciante nem tem mais vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A água sumiu novamente. Completando novamente o nível de água. A água sumiu novamente. 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 A água sumiu. 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 A CIDADE NO BRASIL Completando novamente o nível de água A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, essa é a quantidade de água que tem dentro da lava e seca, fora a água que está no edredom. Bom pessoal é isso, espero que tenha gostado aí do vídeo e até a próxima. Tchau.